Fica tranquilão. Escuta aqui, ó. Abílio Marques, o nome do meu pai, que eu tenho muito, muito orgulho. Você tocou no nome dele aqui, o único ponto que você nunca poderia ter tocado. Você fala do meu pai, você vai escutar, você vai escutar. Você tocou no único ponto que eu já não podia tocar. Cadê minha dipirona? Cadê minha dipirona? Meu pai, Noel! Você muda! Como você fala dele assim? Dipirona, cadê minha dipirona? Como você sabe disso? Ela não podia fazer isso. Ela não podia. Ela não podia. Ela não podia. Ela não podia. Imunda! A minha história, graças a Deus, ajuda muitos domgados hoje a se recuperarem. Ótimo. Tá ótimo. Você tá desmerecendo a minha história. A minha história não é historinha, não. Uma historinha triste, conta a você uma. Duas. Você nunca mais dirige a palavra a mim, tá escutando? Nem você, amiga. Nunca mais. Nem você. Nunca mais. Nem você. Se você for mulher de verdade, você nunca mais fala comigo. Nem você também. Eu não falo com você. Nem você. Com todo prazer. Nem você. Com todo prazer. Pirralha. Você não tem humildade, você não tem caráter, você não tem amor no seu coração. Podre! Sou pai e mãe do meu menino, pra quem não sabe. É isso que esse pai eu gosto de fazer. É isso que eles gostam de fazer. Jogar o outro contra o outro. É isso que eles fazemos. Mas eu não tô contra você. É isso que eles sempre fizeram comigo aqui dentro. Vou ficar com o seu colorado Vai dormir com o meu colorado Tchau, vida boa Dorme bem Você também Ai, cara, eu odeio inseto Eu odeio inseto, olha Corre